Olá, eu sou Marcelo Reis da Escola do Entretenimento e esse é mais um vídeo da série Por Dentro do Bar. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Triple Sec, o licor número 1 que você tem que ter na sua prateleira. Então, siga em frente e assiste o vídeo. O que é Triple Sec? Triple Sec você já deve com certeza ter ouvido falar. Ele faz parte da receita de muitos coquetéis, entre eles a Margarita, Cosmopolitan, Sidecar e muitos outros coquetéis famosos. Triple Sec é um tipo de licor feito com cascas de laranja. Então, você vai saber agora por que ele é tão importante e está presente em inúmeras receitas. O Triple Sec, ele nasceu, foi criado, o primeiro Triple Sec que foi feito, foi criado na França, foi feito na França em 1834 pelo casal Combière, Jean-Baptiste Combière e sua esposa. Criaram então o Triple Sec, que é um licor feito com cascas de laranja e ele recebe esse nome Triple Sec porque ele era destilado três vezes. Daí, a palavra Triple e Sec, que significa seco. Então, ele é um licor que é menos doce. Então, por isso seco. Seco significa menos açúcar na linguagem da coquetelaria. Mas o Triple Sec não foi o primeiro licor feito com laranjas. Os holandeses já faziam licor de laranja há 200 anos antes de Jean-Baptiste Combière. Esse licor era o famoso Curaçal, feito nas ilhas de Curaçal com laranjas nativas lá daquela região. Na verdade, eram laranjas de Valência que os europeus levaram para o Caribe e essas laranjas plantadas lá no Caribe criaram propriedades particulares diferentes por causa do clima diferente do Caribe. Então, elas se tornaram mais amargas e passaram a fazer parte desse licor, passaram a compor esse famoso licor chamado Curaçal, que foi o primeiro licor, então, feito com cascas de laranja. Depois, então, em 1834, surgiu o Triple Sec, que é uma variação do licor feito com cascas de laranja. Então, a gente vai conhecer agora um pouquinho da diferença entre eles e por que o Triple Sec é tão importante. Ele dá um toque cítrico e, ao mesmo tempo, doce amargo. Então, é um sabor bastante complexo que vai enriquecer muito um destilado. Então, na época da Lei Seca, quando as bebidas destiladas tinham péssima qualidade, porque eram produzidas de forma artesanal, em fábricas, em destilarias clandestinas, nos Estados Unidos, o Triple Sec foi muito usado para ser acrescentado nas bebidas, para ser misturado com esses destilados e dar um gosto melhor. Então, o Triple Sec passou a ser muito usado e ele é muito importante na coquetelaria. A marca mais conhecida de Triple Sec é essa daqui, o Contro. Agora, é curioso porque ele não vem na garrafa, no rótulo, não vem com o nome Triple Sec, mas ele é um Triple Sec. Aqui, do lado, nós temos o famoso Blue Curaçal. O Curaçal, e curiosamente, ele vem com o nome Triple Sec, mas o Curaçal original não é um Triple Sec. Então, vamos agora conhecer um pouquinho das diferenças entre eles. Primeiro, eu vou experimentar um Contro. O cheiro é sensacional. O Triple Sec, ele pode ser bebido puro, ele é uma bebida digestiva, ou seja, para você beber depois das refeições, assim como todos os licores. Então, vamos colocar aqui uma... Nossa! É demais, é um espetáculo. Muito gostoso mesmo. Meu Deus! Agora, vamos experimentar o Blue Curaçal. O Curaçal, ele originalmente, ele é um drink, ele é uma bebida incolor, da mesma forma que o Contro e os outros Triple Sec. São licores incolores. Porém, ele leva esse corante maravilhoso azul e pode levar também um corante vermelho. Então, você tem o Curaçal Red e o Curaçal Blue. É muito diferente um do outro. O Curaçal é mais suave. Ele é mais licoroso, ele é mais denso do que o Contro. Mas é igualmente delicioso. Então, na hora que a gente prepara um coquetel, a gente tem que saber que o gosto vai variar muito de acordo com a marca, com a bebida que você está usando. Então, beber, por exemplo, uma margarita com Contro ou uma margarita com Curaçal são dois sabores completamente diferentes. E agora, para finalizar essa nossa videoaula, nós vamos fazer um drink famoso que leva apenas o nosso Contro, chamado Contro Fizz, que você pode fazer também com outros Triple Sec. Mas vamos respeitar a receita original e vamos fazer com o Contro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é encher a nossa taça de gelo. Ele é um drink altamente refrescante. E agora, eu vou colocar uma dose do nosso Contro. E agora, eu vou espremer de meio limão. E agora, eu vou completar com água com gás. E agora, eu vou colocar uma dose do nosso Contro. E agora, vamos finalizar com uma fatiazinha de limão. E aqui está o nosso Contro Fizz. Maravilhoso! Maravilhoso! É isso aí, pessoal! Curtiu? bem! O differences skinnier? Então, deixa um like! Inscreva-se no nosso canal. Toda semana, tem vídeo-aulas novas. E, se você quer se tornar Bartender, faça o nosso curso, Quero Ser Bartender! Um dos melhores e mais completos cursos no mercado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!